Preços, conforto, qualidade e facilidade são diferenciais que as pessoas buscam no momento de comprar um veículo, não é verdade? Todos nós queremos isso. A repórter Roberta Rossi foi até o Auto Shopping Global, especialista nesse segmento, todo mundo sabe, ela foi lá conferir as vantagens de visitar estes empreendimentos na hora de adquirir um carro novo ou seminovo. Vamos conferir. Nos últimos anos o Brasil vem experimentando um aumento expressivo da sua frota de veículos, fazendo com que o mercado automobilístico esteja movimentado mesmo em tempos de crise. Neste contexto, comprar um carro no Auto Shopping pode oferecer muitas vantagens ao consumidor. Com isso, o Auto Shopping Global oferece uma alta variedade, pois o espaço agrega 60 lojas e cerca de 3 mil veículos novos e seminovos de todas as marcas em um único espaço. Qualidade no atendimento é um dos itens mais importantes neste segmento. O Diego, por exemplo, já é um cliente veterano. Hoje ele veio apenas pesquisar preços, mas garante que o atendimento foi fundamental na hora de adquirir o seu veículo. Foi fantástico. O atendimento foi super... os vendedores foram super atenciosos, desde o primeiro contato até o ano pós-venda. Surpreendi todo mundo. Tanto que meu pai veio ver carro aqui, surpreendi o shopping para o meu pai também. Pessoal, atenção assim, fantástica. A dona Regina também está satisfeita com o atendimento. Junto com seu marido e o filho, ela acaba de efetuar a compra de seu novo veículo. Como é que foi o atendimento? Foi muito bom. O meu filho e o meu marido já tinham vindo antes, né? Então viemos direto já. Para o proprietário da Qualiquel Automóveis, um bom atendimento é fundamental na hora da vinda. Aqui o lojista tem que sempre tentar ser melhor com o seu vizinho, que tem várias lojas. Então ele tem que ter um bom atendimento, uma boa mercadoria, um bom produto, um bom preço, para a pessoa que vem, para se sentir em casa mesmo. Essa é uma das grandes mudanças que o shopping propôs para o mercado, isso há 16 anos atrás. E a gente vem só evoluindo de lá para cá. A segurança também é um item de destaque nestes empreendimentos e contam com um ambiente 100% seguro. Além disso, contam com vendedores capacitados para realizar as melhores negociações e especialistas que avaliam o seu carro usado. Todos os carros são periciados, todos os carros são no nome da loja, o cliente pode pedir a perícia para ver os veículos que tem estoque. É super importante que é super seguro, que todos os carros são periciados. Além das diversas lojas de veículos, o comprador pode contar com opções de alimentação. Além da facilidade de ter à sua disposição serviços associados como financeiras, seguradoras e empresa de vistoria no próprio empreendimento. Marque aí, o Auto Shopping Global está localizado na Avenida dos Estados, número 8000, em Santo André. O atendimento é de segunda a sexta, das nove da manhã, às oito da noite. Aos sábados, das nove da manhã, às sete da noite. E aos domingos e feriados, das dez da manhã, às seis horas da tarde.